Bom pessoal, meu nome é Alex Rd aqui na Gaoka Eu vim aqui compartilhar um pouquinho dos trâmites que eu tive aí com a Ichiban E primeiramente dizer que estou muito agradecido Foi muito rápido Eles são muito atenciosos O pessoal foi muito rápido também Em termos de fazer a logística de tudo Mas o pessoal nota 10 da minha parte também A Márcia, que foi quem intermediou tudo para mim Pessoa maravilhosa Recomendo uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que realmente o que ela fala é verdade E estou agradecido, estou trabalhando aqui no Japão E na cidade na qual eu queria estar Então agradeço muito a Ichiban e agradeço muito a Márcia Muito obrigado por tudo E aí E aí